Ah, eu acho que não olhar o trailer lá embaixo. Ah, tá aqui lá embaixo. Ah, falei pra eu lembrar, eu já vi lá, mas eu já vi, ó, eu já vi, ó, eu já vi, ó. Ah, não pode, não. Ó, a gente dá bom. Ah, tem que ver. Quer que eu já... É, só podia... Só podia fazer duas vezes depois de pagar. Aí, se falta o que tu faz. Sim, ó, que lá não podia fazer. A gente tá vendo, tá vendo, tá vendo? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL